Música Nascido José Pereira da Silva Neto, mas conhecido nacionalmente como Cristian, o cantor tinha 67 anos. O comunicado da morte foi feito pela assessoria de imprensa, pelas redes sociais. Eles destacam o pesar do falecimento do esposo, pai e artista e falam que Cristian viverá para sempre nos corações através da música e que continuará a inspirar e emocionar a todos. Quando o telefone toca você já não quer atender, pode ser dele do outro lado para falar com você. Foi também pelas redes sociais que outros artistas lamentaram a morte do cantor. A dupla Rick e Renner disse que o Brasil perdeu uma das maiores vozes da música sertaneja. Já Roberta Miranda deixou claro que o legado das músicas será lembrado. Eu confesso que vendo sua foto na tela do meu celular, quase quebrei os meus dedos para não te ligar, mas superei essa abstinência de você. O cantor Fábio Júnior postou um vídeo do último encontro dos dois. São dois desorientados. Durante 40 anos, a dupla Cristian e Ralf conquistou multidões pelo país. Conhecida como a dupla mais afinada do Brasil, os sertanejos eram figuras frequentes em programas televisivos e nas rádios. O irmão Ralf, que já não cantava junto com Cristian desde 2021, também lamentou muito a morte. Ele disse que, infelizmente, eles não conseguiram se despedir e desejou que o irmão descanse em paz. Que esse amor consiga seguir seu caminho, pois no seu peito já bate outro peito, tem outro carinho lindo. Cristian descobriu uma doença nos rins e que precisaria de um transplante. Fui no médico, fui fazer exames, aí eu descobri que eu tinha um rim policístico. Mas foi nos exames pré-operatórios que um problema no coração chamou a atenção dos médicos. Em uma entrevista exclusiva para o jornalismo da Record, o cantor falou da situação. Aí o doutor Medina, eu preciso ver o seu coração. Porque eu tinha falado para ele que o histórico familiar meu, meu pai teve seis infartos. O Ralf já teve um infarto silencioso e tal. Ele falou, então vamos ver o seu coração, porque de repente eu levo você para a cirurgia e você dá um piripaque lá na mesa. Sim, claro. Aí fez cateterismo, aí descobriu duas veias, meia boca, pus dois estendes. Aí o tratamento do estende, você toma heparina, toma fina muito sangue. Aí não pode fazer a cirurgia, porque senão dá hemorragia. A minha bebê. Enfrentando o problema com alegria, o transplante estava marcado para outubro. A doadora seria a esposa do artista, Kei Vieira. Na entrevista, Christian comentou a doação do órgão. Por isso que eu casei com ela, eu sabia que um dia eu precisava de um pedacinho dela. Quando o médico falou para ela, ela falou assim, eu sou a doadora. O médico falou assim, como é que a senhora sabe? Como é que a senhora sabe se é compatível, né? Ela falou assim, não, porque nós somos um só. O cantor passou mal em casa, teve a agenda cancelada e foi levado às pressas para um hospital em São Paulo, onde ficou internado. A confirmação da morte veio na madrugada. Christian deixa filhos e uma legião de fãs. O velório será em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Sou eu quem faz amor com você à noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Fazer viver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu